Vocês não sentiram que esse jogo é uma DLC? Então, cara, eu vou falar, eu falei isso, eu falei no God of Ragnarok, que assim... Porque é isso, eu tô realmente tirando do caso Ragnarok, porque nesse caso é muito parecido. A gente tá falando de duas franquias grandes, que entregaram o mesmo mundo, basicamente, né? É o mesmo engine, né? É o mesmo jeito de jogar. É a mesma parada, assim. Porque assim, o God of Ragnarok, eu falei isso na época do God of Ragnarok. Eu, pra mim, eu entendo o conceito de continuação, né? Eu acho que a continuação de um jogo, ela tem que evoluir, né? Igual agora o Jedi Survivor, por exemplo, as coisas, melhores coisas do Jedi Survivor são correções de erros que tinha no Jedi Fallen Order. Isso, principalmente em viagem rápida, pra mim. Então assim, eles corrigiram certos defeitos que tinha lá, viagem rápida é um dos exemplos, mas tem várias coisas que melhoram o Jedi Survivor. Mas a gameplay é basicamente a mesma, com novas coisas, e é ótima. A mesma coisa que o God of Ragnarok, tem um monte de coisa nova. Tem um monte de habilidade nova, mas é tudo muito familiar. Horizon Forbidden West, mesma coisa. Então assim, eu não tenho problema com essa questão. Eu acho que, realmente, a parada de usar o mesmo mundo é algo que a... Não é segredo ou novidade na indústria, né? É, porque assim, dificilmente eles iriam conseguir fazer uma continuação sem usar esse mundo. Porque em tudo quanto é Zelda, é basicamente Rulho de novo, né? A grande maioria deles. E isso aqui é um... Quando muda... Por isso que eu falei, né? O problema com o Pablo, que se fosse um outro... Se não fosse uma continuação, era imperdoável. Isso que eles fizeram. Sabe qual é? Se não fosse uma continuação, fosse um novo Zelda. Era imperdoável. Mas reaproveitasse materiais do anterior. Eles tinham que fazer um mundo novo. Não existisse o cara ser um outro Zelda de outra geração, de outro timeline e tal. Com o mesmo mapa. Mas pra eles fazerem a continuação, e talvez eles tenham feito isso porque o Nintendo Switch não aguenta mais, porque não dá, chegou no teto. Tem isso, né? Chegou no teto. E aí é uma falha da Nintendo em si, institucional e outra história? O Digital Founders fala isso, tipo, que é meio bizarro que o jogo roda muito bem no Switch. É louvável o que eles fizeram pra esse jogo rodar bem no Switch. Mas você fica pensando, e se ele fosse feito por um console que tem 1080p ou 120Hz? Mais capacidade, né? Que nem esse Rogue Alec que a gente teve aqui. A gente ainda discute se isso seria melhor, cara? Não, claro que seria, né? Não, não, não. Não é uma discussão. É que, assim, ele é muito bonito, muito bom no Switch. Só que, cara, você... Você acha ele bonitão no Switch? Ele é bonito. Só que hoje em dia não dá pra não pensar que eles poderiam fazer... E é natural pensar isso. Você sente que eles não aproveitaram o jogo, sabe? Claro. E aí, assim, eu tô na parte do céu ainda, tem a parte subterrânea e tal. O que acontece, o que eu acho? Eu não joguei o suficiente pra falar, realmente. Mas, eu acho que, assim, pra mim, o Zelda tem que compensar isso o jogo inteiro. Ele tem que compensar pra mim e falar, não, a gente usou o mesmo mundo, mas olha só... Olha o gameplay que tem. O que a gente fez aqui de foda pra compensar isso. Nem é só o gameplay. A gente falou isso no vídeo de primeiras impressões. Parece que é história. É, eles querem focar a história, tanto que começa com uma história, né? O outro, você só acorda. Você nem sabe o que tá acontecendo. O que eu acho ótimo, na verdade. Esse já começa com um soco na cara, falando da história que aconteceu e o que você tem que fazer. É isso. A gente introduz uma nova civilização. Mas como é que você tem um Zelda com essa proporção, um dos maiores jogos da história, e não tem uma... e não é focado também em contar uma grande história? É. Cara, você tem o potencial de contar uma puta história mesmo, a famosa jornada do herói, com início, meio e enfim. Aproveita esses personagens. Era uma reclamação da galera do Breath of the Wild, é que ele era um jogo focado no mundo aberto. E era isso. Ele não era mais que isso, entendeu? Ele não tinha o foco na história. A história dele é legalzinha, né? Não é um legal ser incrível. E esse parece que eles aprenderam com isso também. Eu entendo eles não quererem fazer isso em Mario. Claro. Não, Mario não precisa mesmo. Eu entendo Donkey Kong, Kirby. Agora, Zelda, Metroid. Metroid também. Pode ter uma história maneira, com uma explicação científica. Explicar um pouco mais dos monstros que estão ali, um pouco mais da própria Samus, tá ligado? Dá pra fazer. O Star Fox é muito bom também. Não, e assim, esticando um pouco em cima desse ponto dos, digamos, defeitos, eu acho que uma coisa do primeiro, do Breath of the Wild, né, do anterior, que a gente até falou outras vezes aqui, é o pacing, né, o ritmo do jogo. O ritmo do jogo. O ritmo do jogo pode realmente fechar algumas pessoas, pode realmente impedir que algumas pessoas curtam esse jogo adequadamente. Eu incluso no começo, que eu joguei ali 10 horas quando ele saiu. Tá falando do Breath of the Wild. Do Breath of the Wild, tá, gente? E eu meio que não pegou, não me clicou, eu voltei pro jogo um ano depois. Jogando com uma cabeça mais paciente, digamos, com o tempo necessário. E aí, quando eu entrei no mundo, você sai do platô ali, né, do principal, da parte inicial ali, aí o jogo melhora muito, aí clicou, eu tenho lá 200 horas, 300 horas quase nele, né, até recentemente joguei, peguei as memórias, fiz as shrines que eu não tinha feito. O Tears of the Kingdom, ele é uma paulada logo de cara. Ele já te bota no gameplay rápido, a história já começa interessante, não tem toda essa introdução lenta. Então você também sentiu que ele te pegou logo no começo. Ele pegou, agora, essa parte técnica. Eu fiquei muito feliz quando o Dave falou isso, porque eu lembro que o Dave falou, ah, o verbo do Eduardo é muito bom, mas no começo foi sofrido. Foi. E esse ele falou, não, no começo já, cara, eu fico pensando no jogo. Agora, eu não tenho a queda de frame, é um problema sim, porque já roda baixo com 30, mínimo. E galera, olha só, eu vou, então, eu tô vendo o que vocês estão falando no chat, cara, e assim, eu já falei isso 20 milhões de vezes aqui, tá? O quê? A mídia, principalmente a gringa, é absurdamente leniente com a Nintendo. Emocionada. Oi, principalmente com gelda. Principalmente. Leniente. Leniente. Foi ele, hein? Ah, não, não. Você tá embaçado. Você tá embaçado. Você tá embaçado. Você tá lemiente. Eu queria que você, do chat agora, colocasse aí o número exato de 1 a 10 de quantas vezes você ouviu essa palavra na sua vida. Pra mim, é um... Eu quero te falar, tipo assim, cara, eu li a matéria que o título era... Olha, eu mandei até pra galera no grupo porque eu não acreditei no que eu tava lendo ali. Fala assim, o título da matéria de um portal gringo era assim. É... Por que utilizar o mesmo mundo é mais difícil do que fazer um novo? É. Aí é brincadeira, né? Aí é foda, né? Aí é foda, né? Aí o Ubisoft faz isso, vai... Com razão. Ah, se é Ubisoft, hein? Por isso que eu tô falando. A questão das quedas de frame, a questão de utilizar exatamente o mesmo mundo expandido, tudo bem, mas é o mesmo mundo. Utilizar muitos dos mesmos itens e muitas das mesmas mecânicas, o Zelda vai ter que me convencer que tudo isso aí, o que eles fizeram um dia a mais, é suficiente pra esse jogo ser tão foda como ele, como o Breath of the Wild foi. Porque no Breath of the Wild, tudo isso que eu tô falando, foi a primeira vez que a gente viu. Aí, porra, fudido. É. Agora esse, pô, tem um monte de arma igual, tem um monte de asset igual, a questão técnica a gente sabe que é problemática por causa do Nintendo Switch, mas o jogo pode superar e ser tão incrível que essas coisas sejam, tipo... Supremidas, né? Mas o detalhe é que o jogo pode ser incrível. Ele pode até ser Game of the Year, porque todo mundo tá falando. Inclusive, a gente tá bolando um vídeo muito legal aí que a gente tem que fazer, até vamos tentar fazer nós quatro discutindo sobre o Game of the Year até agora. Uma previsão nossa. Quase pode ser o Game of the Year, né? É. Mas, enfim. Mas ele não é 10 de 10, cara. Tem... Lá no Metacritic, dá pra você ver todas as críticas. E, assim, de 80 críticas, umas 60, 70 são 10 de 10. 10 de 10 é um jogo insano, né? É um jogo perfeito. E... Eu discordo, porque eu não acredito que existe um jogo perfeito. Não existe, né? É, então pra mim... Só o Half-Life 3. Assim, mas aí... O jogo pode ser 10, mas pode não ser perfeito. Eu acho assim... Eu entendi. Mas isso aí é uma... É. Porque não existe um jogo perfeito. Eu parto de um princípio... Aí, ó. Ele tá com 96. Sobe um pouco, Mônio. Eu acho até... 96 de 87. Eu acho até que o jogo até pode ter defeito ser o Nota 10. Porque pra mim todo jogo tem defeito. Porque eu não trato os jogos num vácuo. Então, assim, se esse jogo aí for infinitamente acima do que existe, pra mim pode chegar, entendeu? Porque às vezes esses jogos, assim, deveria... Tipo assim, Dead Island. Dead Island é um jogo 6, 7. Sabe? O Zelda Breath of the Wild, pra mim, é 10 também. O Red Dead 2 é 10. Sabe qual é? Pô, mas tu foi generoso com o Dead Island. Tudo bem, mas... 6, 7. Tá. Tá, tá, tá. Mas no mundo que o Dead Island é 6, 7... O Zelda Breath of the Wild não pode ser 9. É. Você entende? É a coisa que eu faço. Porque pra mim esses jogos... Eu vou jogar pro Ragnarok, a gente falou disso ano passado, lembra? É, porque pra mim esses jogos não são 10, esses jogos são mais. É um parâmetro só, né? Pra todos. Exato. Você lembra do Barabá Ragnarok que você falou isso também? É, eu comprei um avalinho, mas isso aí é uma coisa de cada um, né? Lembrei um negócio pro Cross, que ele falou lá do mesmo mundo e tal, e eu falei que eu sinto que o jogo não é aproveitado no Switch, o sentido que eu quis dizer é que assim, imagina o Redfall. Tá. O Redfall é um jogo que, assim, independente da plataforma que ele rodasse, você sabe que aquilo lá não dá pra aproveitar mais o que ele já foi feito. E também porque o jogo mesmo é... É. O Zelda não, ele parece um jogo muito grandioso, parece um jogo que é maior que o Switch, entendeu? Tá. Ele é um jogo pra um Switch 2, pra um PlayStation 5 até, eu queria ver um dia o Switch, bom, a gente consegue ver, né? Não sei. Eu acho que consegue ver, porque eu vi na internet que a galera tá rodando 60 FPS no PC. Ah, eu santo falei aqui, meus amigos, não sei do que esse cara aqui tá fazendo, hein? A galera tá... Não, não tô fazendo nada. Mas a galera tá rodando com legenda já. Já tá com legenda. Traduzida no Google Translator. Caraca. Mas eu vou falar uma coisa aí sobre... Que é basicamente o que a FromSoft faz com o Dike Sousa. Cara, fala uma coisa sobre a... Nossa, a legenda do Aden Ring, nossa. Não, era ridículo. Mas você viu o que era? Eles falaram que ele... Os caras que fizeram a legenda, porque é terceirizado, eles mandaram o arquivo e a FromSoft sem querer botou o arquivo anterior, que era não finalizado. Tinha descrição em branco, lembra disso? E aí, como é que faz? Porque os jogos da From é ler. É. A história é linda. Pra pegar o lore, né? O lore, né? Não, não. O negócio que vocês falaram da mídia, que acho que foi bem interessante, é... Eu concordo que a mídia gringa, europeus, americanos, japoneses, esses... Eles gostam da Nintendo. Galera, eles têm muito mais proximidade com a Nintendo do que nós brasileiros, né? Tanto pela localização, quanto pelos contatos e com a amizade que existe lá. Então, a Nintendo é muito mais próxima desse consumidor do que o consumidor brasileiro, certo? Eu acho, sim, que a mídia gringa é um pouco emocionada com a Nintendo. Eu acho que tem, sim, um exagero nas notas ultra-altas de todo e qualquer... Não todo e qualquer, mas muitos jogos da Nintendo. Concordo que eles são brilhantes, que eles são únicos, que eles têm uma magia nostálgica única, que eles têm um gameplay diferenciado, que eles têm personagens que estão na nossa memória afetiva, mas eu também concordo que, sim, existe um exagero. Eu joguei, tô com impressões iniciais aí também, assim como vocês do Zelda, não tenho ainda como dar um veredito, um final, uma nota, mas eu não acho que ele seja 10, né? Mas eu tenho uma coisa pra falar... Mas qual... Não, que você não pode dar a nota. Ela não terminou ainda. Eu tenho uma coisa pra falar, do pouco que eu joguei, que eu consigo afirmar que não é 10. Não tem português. Só por isso, pra mim, ele perde muito, porque é um jogo com muito diálogo, cara. Principalmente agora, né? Tem muito texto, cara. Tá querendo iniciar nessa, de contar a história? Tem muito texto, cara. Você passa pela ilha e tal, não tem tanto texto. Você cai lá, tem uma vilazinha que tem um monte de personagem, você tem que falar com todos eles. e não tem uma linha de diálogo em português, é tudo em inglês, cara. E tem holandês. Isso que é foda, pô. Holandês é pique, hein, cara. E hoje a Nintendo... Tem dublado nessas línguas. Tem dublado em francês? Tem dublado em holandês? É, essa pode... Não, holandês eu tenho certeza, mas tem dublado em várias línguas. Mas é o seguinte, cara. Mas eu acho que vocês, olha só. E a Nintendo hoje, no Twitter? Eu não vi. Eles voltaram... Não, não, não. Tem que pegar. Pega aí. Pega aí. Mas antes de aparecer aí, o negócio é o seguinte, eu acho que vocês estão de má vontade com a Nintendo. Tá? Tá rindo porque... Mas dito isso, com todas essas ressalvas... É, exatamente. Vocês estão pegando com esse negócio de legenda. A Nintendo claramente tem um plano que é fazer o brasileiro aprender inglês. Aí, ó. Ah, entendi. É o plano maior. É o plano maior. É o plano maior em prol do brasileiro. É a responsabilidade social, né? Responsabilidade social. Nem por cento a população. Exato.